Aí marcou presença menino, valeu garoto O que é o que é o que é o que é? Giro Polícia Militar aqui do Goiás Acaba de chegar marcando presença aí Coisa linda 27 de maio de 2022 Presidente Bolsonaro vai estar por aqui Daqui a pouquinho pra motocicleta Você vai acompanhar tudo por aqui Vem comigo, se inscreve aí